Na CDD pro mundo que fala O rolê da minha favela Eu colo malandra com os crias fazendo um som Pique, trem, bala que ninguém mais gala Na CDD, hoje vai dar bom Virando a direita um grave absurdo Não mexe com a tática, ela quebra tudo Barraco que cola, a gente resolve Menor não se envolve Não corta minha onda Não corta minha onda Menor não se envolve Não corta minha onda Menor não se envolve Não corta minha onda Que eu já cheguei em Mali e o GG pela primeira vez Escuta esse som na sua mala batendo O grave vibrando e a placa tremendo O som é de preto e brito, tem valor Conexão, RJ, Salvador CDD pro avistado, Loba Tu não corta minha onda Que eu fico bravo A gravidade desse pantalão A gravidade desse pantalão É som de dois negrão Essa brincadeira Eu tô colocando a tropa pra jogar Essa brincadeira o bolo vai comer Tô metendo dança Nunca só te posso encomendando Tô metendo dança Tô metendo dança Não corta a minha onda, não corta a minha onda Entra na minha onda, o Peno não se envolve Não corta a minha onda, entra na minha onda Entra na minha onda, tem GG se envolve Não corta a minha onda, não corta a minha onda Não corta a minha onda Com Maria e o GG